Eu sei que vocês não saem de casa para sofrer, é o que a gente tem que ir embora, com certeza. Mas a sofrimento é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Hoje a gente vive com uma sociedade que a gente tem que ser o tempo todo bem-sucedido, feliz, comunicativo, extrovertido, né? E quando a gente sofre, a gente fica muito solitário, porque parece que ele tem uma coisa deslocada. E é exatamente o sofrimento que a gente olha com o outro, com um pouco mais de compaixão, e do mesmo jeito que a gente está a ser perdoado, a gente consegue perdoar os outros, e enxergar esse multiverso de pessoas que estão aqui ao nosso redor, em vez de não enxergar aquelas fachadas felizes. Então, vamos começar com o sofrimento, eu prometo que melhora durante o show, tá bom? Vamos começar então com um poema do Eu Quero Não Serais, É um poema do Eu Quero Não Serais, é um poema do Eu Quero Não Serais, e que fala sobre... sobre... sobre o Eu Quero Não Serais. Ou, Eu Quero Não Serais. Você é um poema do Eu Quero Não. Como eu poderia por um pobre, ou um raio de sol, ou um escritório, sobre a tristeza? Se ela é calibrativa, você não sabe do Eu Quero Não Serais. Se ela é calibrativa, você não sabe do Eu Quero Não Serais. Que Deus não sabe do Eu Quero Não Serais. E foi que esse lá nos morreu. Onde você estava, quando tudo via de a mano, sentindo sem exaginação de Deus? Seu coração não via pesado, quando a boca adentrou o ar, prometendo nos tínhamos bem. Eu estava sozinho. Onde você esteve? Só lhe construí Essa seja Quando chegar a hora da alegria Saber e fazê-la Nos cruzando E querer que se peça Todas as horas da linda É dor e rindo sofrer Nas fontes mesmo Pra todo mundo te esquecer É dor e rindo sofrer Esperando o bem Que nunca vai amanhecer É dor e rindo sofrer Nos dias com o sol Uma dor cheia do carnaval É dor e rindo sofrer A dor é sol de julho Já tem medo do mundo Nem alegria Talvez pra te manter o ar Só só viver o que cego Vamos dela pra ganhar a hora É ser feliz Por toda eternidade Resupressão é fé É de sorrisos Falando de amêndade É proibido sofrer É proibido sofrer Ter o rindo da força de moda Resalto de educação É proibido sofrer É proibido sofrer É proibido sofrer A doibido sofrer Chorar, deixar, julgou Toma, mensagem, mas é ver O sonho A doibido sofrer Não vale a pressa que a gente É música da passagem É muito churro no mundo Porque não é pra agora Ninguém chama pra nada Ninguém quer te visitar Não vai ser feliz Com toda eternidade Tá feito visão Pera Nada Amém. 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 Amém.